E aqui estamos nós pra falar mais uma vez de uma escrotice oportunista cometida por Carla Zambelli. Não traria pra vocês se não estivesse ocupando os três primeiros artigos mais lidos no Twitter, ou seja, tá no topo dos assuntos comentados do dia essa nova aberração que ela cometeu pra puxar saco dos bolsonaristas, mas de novo, assim como aquele episódio do revólver correndo atrás do cidadão lá, é algo tão abominável que nem mesmo os bolsonaristas estão aprovando. Foi o que ela fez, Rony? Ela fez uma postagem, ela repercutiu uma imagem, né, em sua conta no Twitter, ou X, como você queira chamar, comparando os palestinos a ratos. Essa imagem já tá aí na sua tela, é aquelas imagens que o pessoal sempre faz, é o maior estilo bolsonarista, você viu esse tipo de imagem aqui, colocando o mito como um rei, desde o começo da campanha bolsonarista, né, aquelas coisas de estética ultra questionável. Nessa foto, uma águia, né, norte-americana, com as suas penas ali, com as cores da bandeira dos Estados Unidos, vai ali fazer a predação de um rato envolvido com bombas e usando a bandeira dos palestinos. Nitidamente associando os palestinos a ratos, né, uma estratégia nazista de transformar minorias em subcategorias de seres humanos para que você possa justificar todos os tipos de atrocidades cometidas contra eles. Não preciso falar pra você que nós somos vertiginosamente, veementemente, visceralmente contra, não só a Carla Zambelli, mas contra todo esse tipo de posicionamento. Mais uma vez, essa senhora ocupa uma posição de destaque no jornal, tentando galgar espaço ali com suas oportunices canalhas e nojentas repulsivas. Mas a matéria não é só sobre isso, até porque isso aconteceu ontem. O que eu vou mostrar pra você é que a comunidade dos palestinos se manifestou, a Federação Árabe Palestina se manifestou sobre isso. E eu vou trazer pra você o registro e a manifestação aqui também, pra fechar redondinho esse quadro aqui. Se você tá chegando agora por esse canal, prega o dedo no like, se inscreve, compartilha, faça parte da comunidade, tudo isso ajuda muito no nosso trabalho. Vem dar uma olhadinha comigo mais uma vez aqui na postagem. Eu mostro pra você, dessa vez, lendo o que ela escreveu junto dessa foto. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É isso que ela pensa, colocou Deus no meio. Até onde eu sei, né, essa guerra lá acontece justamente por causa desse tipo de associação. E ela vem com mais esse fanatismo. O mais curioso é que a Carla Zambelli justamente faz parte do grupo que nunca dependesse deles, traria esse tipo de conflito ideológico-religioso aqui pro Brasil também. Não por acaso, estética igual, falas iguais, mortes iguais, é tudo muito parecido. Tá aí, ó. O registro, né, Carla Zambelli faz postagem nazista que compara palestinos a raros. Quem faz o registro, nesse caso é o 247, lembra que as organizações das Nações Unidas já alertou pro genocídio contra os palestinos. Destacou a necessidade de um cessar-fogo no Oriente Médio, né. De acordo com a própria OMS, pelo menos 21 mil pessoas israelenses e palestinos ficaram feridos desde o dia 7 de outubro, quando a situação se agravou. Na faixa de Gaza, que fica entre Israel, na Ásia e o Egito, na África, mais de 10.518 edifícios foram destruídos desde esse mesmo dia. De acordo com a OMS ainda, 14 dos 36 hospitais de Gaza não estão funcionando, além de dois centros especializados em saúde que também estão inoperantes. Eu vou passar pra manifestação da Federação Árabe, mas antes eu queria fazer um registro pessoal. Essa mulher tenta lucrar com esse assunto, do ponto de vista político, de um mau gosto que chega a beirar o crime, né, porque é uma estética nazista, uma mimetização de estética nazista. Mas essa mesma rede social, eu lembro a você, tem muitas imagens de crianças sendo assassinadas. Ontem, eu pessoalmente vi um vídeo de duas criancinhas deitadas, infelizmente recebendo atendimento médico nesse caso, e o médico pegava no ossinho assim do joelho da criança, de uma menina. A menina não tinha nem 5 anos de idade, com fratura exposta, a ponta do osso estava pro lado de fora da perna. E isso porque ela estava íntegra, né, de certo modo. Há vídeos piores que esse ainda. E você que é pai, você que é avô, você que é mãe, você que é avó, você que é irmão, você que tem um coração dentro do peito, não pode ficar perante esse tipo de imagem, perante esse tipo de acontecimento, brincando, brincando de postar fotinha de águia pra poder ganhar engajamento em rede social. É uma coisa que demonstra, né, que denota os limites, né, ali o que é o bolsonarismo. Circula e marca. É isso aqui que era o que estava na presidência. E agora, retornando aqui, a manifestação do grupo ofendido. A Federação Palestina Árabe se manifestou sobre a postagem dela, como eu disse. E eles disseram que, eles disseram que a estética é nazista e a pura propaganda sionista. Tá aqui, ó. O perfil da Federação Árabe Palestina, do Brasil, a FEPAL, na rede social, na mesma rede social onde ela fez a postagem, rebateu de forma dura a Carla Zambelli. Que, como eu mostrei pra vocês, comparou os palestinos que estão sendo mortos aos milhares a ratos, né, a tentativa de justificar esse tipo de genocídio. Sim, disseram eles. Nós vimos a postagem da Carla Zambelli. Não vamos reproduzir aqui. Estamos fartos de racismo e discurso de ódio contra os palestinos. A imagem representa palestinos como ratos. A estética é nazista. Mas aquilo é a mais pura propaganda sionista. Sem tirar nem pôr. Também nas redes sociais, o perfil Palestina Hoje, Palestina Roy, afirmou que a deputada é cúmplice do genocídio na faixa de Gaza. Internautas cobraram mais uma vez a cassação do mandato da Carla Zambelli, que, lembrando, ela já é ré numa ação após uma decisão do STF. E essa situação da Carla Zambelli, como eu disse a você, o assunto mais comentado do dia, e durma-se com isso, com essa mulher. Eu lembro ainda quando o escândalo que passava nas redes sociais era um deputado que frequentava o Congresso e, à noite, ele estava no presídio. Agora, essa senhora do lado de fora faz coisas piores do que se fosse membro do PCC, piores do que se fosse membro da milícia do Bolsonaro. Digo, talvez seja exatamente isso que qualifique ela. Se inscreva no canal, senta o dedo no like, compartilha, venha conosco, se inscreva no canal 1, canal 2, entra no nosso canal no WhatsApp, que eu vou deixar o link fixado aqui para você. Está sempre por dentro quando tem material novo. A gente se vê. Um abraço. Fui.